. . Que coisa é essa, viado? Tem que gravar um pouco grossão, mano Grossão, viado? Sim, mano, o bagulho é funk, porra Então demora Fudei nessa puta fumada, minha ganja foda Que essa bitch sujou a minha cama Olha pra esse gravita tremendo a casa Olha pra essa bitch balançando a raba Fudei nessa puta fumada, minha ganja foda Fudei nessa raba Tô de gota, de cheiro de tapa Olha que delícia, fudei nessa raba Tô de gota, de cheiro de tapa Olha que delícia, fudei nessa raba Chamei minha nova